E a pauta é saúde. A vacina do HPV passa a contemplar um novo público-alvo aqui no estado. A partir de agora, cerca de 1.200 piauienses com idade entre 15 e 45 anos que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV foram incluídos. A medida é uma recomendação do Ministério da Saúde. Acompanhe. Cerca de 1.200 piauienses entre 15 e 45 anos que utilizam o PrEP ao HIV foram inclusos no novo público-alvo da vacina contra o HPV, conforme nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde. A medida visa fortalecer a prevenção e o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e cânceres derivados do papiloma vírus humano. Conforme a coordenação de ISTs do estado, a presença da vacina contra o HPV nos postos de saúde facilita o acesso à população. As pessoas em uso de PrEP podem se direcionar de mão de um receituário que contém a prescrição dessa vacina. Quem pode prescrever hoje em dia a PrEP são enfermeiros e médicos que são qualificados para essa finalidade e podem se dirigir a qualquer sala de vacina no âmbito do SUS para tomar sua vacina contra o HPV. Então o Ministério da Saúde considera que é muito importante a ampliação do acesso a essa vacina. Outras populações já têm direito a tomar essa vacina, como por exemplo, todos os adolescentes, todos os meninos e meninas de 9 a 14 anos. Além desse público, essa vacina também é direcionada para a população que tem uma baixa imunidade por alguma condição supressora da sua imunidade, que pode ser uma doença que deprime o sistema imunológico, como por exemplo o HIV.